Você acha que o cara entrar lá, ele vai conseguir mudar muita coisa? Meu amigo, eu... Se ele falar um áudio bosta, ele vai ser expurgado da parada. Exatamente, pronto. Por um áudio, mano. Por um áudio que, tipo, é um áudio machista, ok? É um áudio besta, ok? A gente entende, mas, porra... Cara, levanta a mão quem nunca falou algo machista, quem nunca falou algo preconceituoso, quem nunca errou na sua fala, levanta a mão aí. Quem tá assistindo, ninguém vai levantar a mão. Porque todo mundo já é passivo de eu. Então, se todo mundo já errou dessa forma, então ninguém de nós poderia ser deputado. Não, eu concordo. Eu acho que esse tipo de coisa... Exageraram, como a mãe falei lá, com a questão toda lá da Ucrânia. Mas a verdade também é que eu acho que ali houve um fator ali dele também, que ele se descuidou. Porque esse negócio de botar mensagem em grupo, meu amigo... É. A gente sabe que hoje em dia... O cara tá na política. Na política não tem amiguinho, meu amigo. É um ninho de cobra. É todo mundo querendo pegar todo mundo. Então, ele vacilou. Ele provocou, né? Briga pra caralho. Ele encheu o sá. Ele pôs o dedo na ferida de todo mundo ali, né? É o que eu falei, né? Esse que é o problema dele. Chegou agora na Assembleia, ele tentando correr atrás de gente pra absorver ele, pra não caçar. O pessoal, não. Não, você sempre me fudeu, porra. Correu atrás de mim aqui. Não é fácil, meu amigo. É o que eu falo. Mudar o sistema por dentro não é fácil, não. E aí que eu falo... Aí o que sobra? Se você não pode fazer uma revolução pra mudar. Se você não consegue mudar o sistema por dentro, como que você muda as coisas? Como que a gente parte da bagunça que a gente tá hoje e chega numa sociedade melhor? Ah, eu acredito no fortalecimento do indivíduo. Eu acho que é o único jeito. Quando você tiver indivíduos em sua média cada vez mais fortes, o Estado vai ter que se curvar a massa de indivíduos, entendeu? Ele não tem o que fazer. E por mais que o Estado seja grande, poderoso e com muitas armas, ele só não pode matar todo mundo. Ele matar todo mundo, acaba o Estado, acaba tudo. Então, a vantagem competitiva tá na população. Então, quando ela mais for preparada, inteligente e saber dos seus direitos, eu acredito que isso vai acabar convertendo o mundo pro mundo melhor. Beleza. Mas essa é a ideia. É o que eu falo. A questão toda é a economia. A economia é o que pode, de fato, fazer diferença nesse negócio. A gente fazendo o negócio, priorizando pessoas independentes, o indivíduo resolvendo o problema de forma independente, sem depender do Estado. Porque toda vez que você dá poder pro Estado, vai ter algum político lá que vai querer se aproveitar, né? Esse é o ponto. É. Não, eu concordo. Por isso que eu gosto bastante das suas ideias. Eu gosto muito desse negócio de... Mano, o Estado, ele é o vilão da parada na sociedade. Ele não é o mocinho. Ele não é o seu pai. Ele não é o cara que tá ali pra te salvar de nada. Ele é o cara que normalmente te impede de ser salvo por si mesmo. Tá? Quando ele coloca impostos absurdos sobre consumo. Ele tá pegando metade do seu salário, que já é pouco, que você poderia estar gastando num curso, gastando numa internet melhor. Entendeu? Então ele não é o agente que melhora a sociedade. Pelo contrário. É o agente que atrasa a sociedade, né? É o bandido estacionário. É o cara que tá aqui pra parasitar a sociedade. Pois é. Mas por que você acha, então, que todos os países do planeta, o Estado surgiu? Se ele é uma parada que é intrinsecamente maldosa, por que ele sempre aparece, entendeu? Ah, não. Mas isso tem uma explicação econômica, inclusive, né? Que é justamente a questão de facilitar negócio. Você ter um Estado é melhor pra você fazer negócio, né? Pensa na situação de uma região que você não conhece ninguém, que você tá chegando na hora ali. Como é que você vai numa loja comprar alguma coisa, você não sabe se aquilo tá envenenado, se aquilo tá no prazo de validade ou coisa e tal. Então, você fazer negócio fica difícil, você não confia na outra parte. Tem que ter uma regra mínima ali, né? Tem que ter uma regra mínima. Tem que ter alguém pra organizar aquilo ali, de forma que você saiba que se você for numa padaria comprar um negócio, se tiver com defeito, ou se tiver estragado, você vai poder entrar na justiça, vai poder processar a pessoa. ou que vai ter um sistema de licença pra pessoa abrir padaria, que a pessoa só pode abrir padaria se tiver um mínimo de qualidade, esse tipo de coisa. Isso é um serviço econômico. Isso é uma coisa que vale a pena. E é isso que justificou, durante toda a história humana, a existência do Estado. O Estado era o ente que facilitava negócios entre as pessoas. Então, valia a pena. Com todos esses defeitos, com toda essa parte ruim do Estado, no final, o ganho dele pra sociedade era positivo. Mas era. Agora mudou, mudou. Mudou. Na minha visão, a informação descentralizada, o fato da gente ter hoje informação sobre qualquer coisa, é muito mais efetivo do que o Estado pra fazer isso. Hoje em dia, você vai numa loja, se você tem dúvida se aquela loja é boa ou não, você vai entrar no Reclame Aqui, vai entrar na internet, vai procurar a review daquela loja. E é muito mais eficiente isso do que você procurar o alvará da loja. Alvará não quer dizer mais nada hoje em dia. É, com certeza. Tem um filtro que é a reputação online. Exatamente. Que é muito melhor que qualquer Estado. Isso pode prevenir você de comprar um pão azedo numa padaria ruim. Exatamente. Essa é a ideia. Entendi. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso não abrange todos os fatores da sociedade que a gente precisa de controle. Pode ajudar na questão de comércio, mas ainda tem a questão da força. A força é algo que é preciso ser controlado, porque senão os mais fortes vão só dominar os mais fracos. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch para não perder nada. Segue a gente lá. Agradeço demais,